Ai cara, ainda bem que esses tempos, ai, nunca estive tão suave assim no meu trabalho Sério mesmo, tá ficando muito fácil Tipo, ai, depois que eu resolvi aquela coisa da outra pizzaria Ai, agora está tudo resolvido, meu gerente não tá mais enchendo meu saco É, o, 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 o Fred tá aqui, o Bonnie, a Chica também Tá todo mundo alegre, ai, ai Eu tô ficando muito feliz com isso, mas ainda bem, eu acho que pra ficar melhor Só poderia acontecer uma coisinha, o meu chefe me dá um aumento Mas isso não vai acontecer, né, ele acha que eu sou maluco e ele nunca vai me dar um aumento Não sei por que eu nunca vai me dar um aumento Chefe? Ah, oi, oi O que você tá olhando aí? Tem alguma coisa errada com esse animatônico aqui, só não sei exatamente o que que é Por que? Não sei, eu simplesmente olhei pra ele e parecia estranho Estranho? Como assim? Sei lá, eu não consigo explicar o que que é, eu só achei estranho e vim aqui olhar o que que é Talvez seja alguma peça faltando Algum jeito diferente que ele tá Talvez seja a pose, já que dessa vez ele tá com a mão no teclado Não sei mais Ainda assim tô um pouco agoniado Não, é a pose mesmo, chefe Tomara que seja Mas e aí, como é que foi o seu dia? Ai, você tá perguntando sobre o meu dia, meu dia foi muito bom, eu mereci até um... Ótimo, não me importo, tchau Mentira Tem mais alguma coisa pra dizer? Nada Só queria pedir um aumento Quando eu disse que eu queria saber se você tinha alguma coisa pra dizer, seria algo relevante e possível de acontecer, sabe? Então, aumento é possível de acontecer, chefinho Faltou um in na frente desse possível Não, não Não vai virar um impossível não, é possível Olha, a única coisa possível que eu sei É que eu tô pensando em comprar um estabelecimento maior O quê? Um estabelecimento maior? Mas por que essa pizzaria aqui já tá boa demais? Olha, andou tendo umas pequenas divulgações da pizzaria e tudo mais E parece que nesses tempos vão começar a vir mais turistas pra cá E aqui é um pouco pequeno Já fica um pouco lotado às vezes de manhã quando tem uma festa de aniversário Imagine quando vier muito turista aqui Mais festa de aniversário, como é que vai ser? É, é É, pior que é mesmo Vai ficar muito, mas muito lotado mesmo E é por isso Que eu pensei em comprar um estabelecimento maior E talvez, talvez Você tenha que se mudar pra esse estabelecimento Mas aí vai rolar um aumento, né? Olha Por você ter trazido os animatronics e ter parado com essa coisa de que eles estão se mexendo Talvez eu possa pensar em lhe dar um aumento dependendo do trabalho que você tenha por lá Mas por enquanto não fique com essa ideia na cabeça não, ok? Aham, pode deixar Ótimo Eu não vou falar onde é o estabelecimento Porque eu quero que seja surpresa Ninguém Nenhum dos funcionários sabe qual é tal estabelecimento Apenas eu sei qual é que eu vou comprar E vai por mim Talvez vocês adorem o novo estabelecimento Bom? Mais algo pra dizer? Mais nada não, Chef Tudo bem Então eu vou indo Tenha um bom dia Ai Nem me disse Pra mim tem uma boa noite Mas, tá Agora Na verdade Que estabelecimento que ele tava falando? É um estabelecimento grande Ele tá pensando em comprar uma pizzaria maior? Hum Mas aí ele ia comprar uma pizzaria Um lugar Tipo um galpãozão Será? Grande E ia colocar essas coisas daqui lá Ou ia comprar mais coisa pra lá? Certeza Ah, isso aí é coisa de Chef Eu não vou me envolver com isso Porque eu não preciso Agora vou chegar aqui E eu vou falar com Foxy Que tá aqui Talvez o Bonnie O Bonnie agora é meu amigo Ah, não A Chica, a Chica ela tá meio que né Ela fica meio que dando em cima de mim Essa Chica Eu vou te dizer, hein Tá Foxy Olá Gold 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 Freddy Sim, sou eu Não poderia ser outra pessoa Ou seria? Não 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 poderia ser outra pessoa não Ótimo Você me matou de susto Ha Eu não posso perder o jeito né Muitos dos 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 funcionários que tiveram aqui Eu tive que dar um belo de um susto nele Para deixar a minha marca Mas Pera Eu garanto que Pode ser a última vez que eu faça isso Ou não Por que? Não vai ser a última vez Mas então Me conte Como é que foi lá Como é que foi aonde? O resgate Eu ainda não sei exatamente do resgate Ah Eu te falei Eu meio que te falei Ontem É que É Mas com certeza tem alguma coisa aqui É que tá faltando Você pode ter mais informações Eu preciso de todas as informações que você precisa Tá, tá É Basicamente eu cheguei lá com o Foxy Aí Tá, tá Você falou Resgatou a galera É Tá o Speed Trap Tudo mais Ele tava pensando em vir pra casa Essas coisas assim Mas não tem mais nada Nada além disso Hum Deixa eu pensar Ah Os animatronics de lá Eles são meio burros Ah Os animatronics de lá sempre foram meio burros Não, eu te digo Eu colocava uma máscara de animatronic E eles pensavam que eu era o animatronic Eu podia andar por lá Só não no último dia Porque parece que o Spring Trap Contou pra eles Não é possível Eles ainda estão com isso É Só não no último dia É por causa que Se eu não me engano Esse Spring Trap Ai Eu acho que ele deixou alguma dica Pra Pro Ballon Boy Aí o Ballon Boy descobriu que eu Que eu Tava usando máscara Aí ele mesmo assim Ignorou e sai correndo pra me pegar É Mas Tem uma coisa O Spring Trap Ele Ele e eu Já Já sabíamos dessa técnica Que os vigias usavam Até o Um outro animatronic lá Mas eu não lembro bem É Quem ele é Ele também sabia dessa técnica E ignorava tudo Só que os outros animatronics Eles Às vezes se revoltavam com muita gente Então Para que não houvesse Nenhuma discórdia lá Eu apenas deixei com que eles Continuassem com isso E eu deixei eles um pouco Vamos assim dizer Com medo Da minha presença Para que eles também não vá longe demais Assim É É Isso aí Foi Foi inteligente Essa parte Mas tirando Isso aí Essas coisas aí Eu não tenho mais nada não 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 tem mais nada não Ok Eu acho que não É que eu não andei procurando Tudo Tinha uma outra sala lá Que era de um animatronic Chamado Mengo Mas Não 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 entre na sala do Mengo Não entre Por que? A A Mengo Ela é um animatronic Desconfigurado E totalmente quebrado A loucura dela É basicamente Incontrolável Ela faria Ela faria coisas piores Do que um animatronic Poderia fazer Ela é realmente Muito doida E selvagem Não entre na sala do Mengo Ah Tá Tá bom Então Ok Eu vou Eu nunca mais vou voltar lá Ainda bem né Nunca mais vou voltar lá Aham É Isso é estranho Porque Eu estava ouvindo a conversa de você E seu patrão É Mas ele Ele disse que ia comprar um lugar maior Mas creio Eu não ia comprar aquela pizzaria Não Ele não ia comprar aquela pizzaria Olha Duas coisas Primeiro Pense bem Que estabelecimento Maior Seria Seria assim Tão focado em Usar animatronics Do que um local Que já usa animatronics Ai Que que o meu chefe Tá fazendo E agora Se ele for pra lá Se ele for pra lá Aqueles animatronics Vai vir atrás de mim agora E eu tô Como eu Como eu vou esconder deles Calma 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 Fique calmo Olha Você precisa manter Você precisa manter Exato Muita calma Muita Muita Calma Mesmo Por que Porque essa não é a pior parte Não é a pior parte? Não Então Qual é a pior parte? Você não tá sentindo falta de nada não? Ou no caso Ninguém? Falta de Alguém? Não Ninguém Só o Fox Eu não vi hoje Mas ele Deve estar descansando É O Fox Ele tava descansando Logo antes de eu vir pra cá Eu vi que ele estava meio com medo Talvez o trauma Da Pizzaria antiga Tenha dado Um pouco de medo nele Então É possível que ele não apareça Tão rápido Assim Mas Você não sentiu falta de ninguém mais Ninguém tão importante assim Pra se lembrar Hum Não Ninguém Ninguém? Então eu vou tentar Reflexar sua memória O Puppet E o Purple Guy Ah Cara É mesmo Falar nisso Nossa Faz tantos Faz tanto tempo Que eu não vejo eles dois Será que eles estão descansando? Não Eles não estão descansando Pelo que eu soube Eles Eles fugiram da pizzaria E eles tinham um plano em mente Porque não simplesmente correram Eles estavam indo Para uma direção específica Então Isso significa que o Purple Guy Ainda dá pra acontecer O quê? Você tá brincando com a minha cara, né? Ele está fugindo da pizzaria Ai, que legal Você não acredita em mim, não? Eu não Ótimo Vá lá fora e vejo Fecha isso aqui O Fred pode chegar aqui qualquer hora Ou outra animatrona aqui Eles vão me pegar Eu sou o Godelry Fred E garanto a você Se é pra lhe provar a verdade Eu não deixarei nenhum animatrona Que constar Uma peça de sucata em você Agora vá lá fora E veja que o Puppet não tá lá dentro Ai, tá bom Aqui Ok Abra a caixa Aham Ai, ai O Puppet tá aqui Garoto Oi Veja lá dentro da caixa Ué Cadê ele? Eu disse que ele fugiu com o Purple Guy E isso é um grande problema Um imenso problema Porque se eles têm algum plano Eu não quero ficar pra trás disso Porque você sabe muito bem Que estamos em pé de guerra com eles Aham Agora entre na sua sala Antes que algum animatrona que vem aqui Ok Pronto Ah Então O que a gente tem que fazer A gente tem que descobrir Tudo o que tiver Sobre os planos do Purple Guy com o Puppet Sem eles Não Estaremos muitos passos atrás E além do mais O Puppet era o seu amigo, não era? Precisamos dele para trazê-lo de volta Aham É É mesmo Eu tenho que trazer o Galante de volta Sim, sim, sim Isso mesmo Então pode deixar Eu vou investigar Para onde eles foram Ótimo Qualquer coisa que eu souber De relatos aqui na pizzaria Eu conto para você também Mas fique bastante atento Nenhuma informação pode deixar passar Porque pode ser O pior dos nossos dias Deixar isso acontecer Aham Tá bom Pode deixar Eu não vou deixar nenhuma informação passar Eu vou Saber Aonde está o paradeiro deles Ótimo Tá preocupada A polícia disse que ele desapareceu E eu Também Ai Tá bom Eu vou trazer o Galante de volta Agora Mais do que nunca Eu estou focado Tá Speed Agora uma coisa na sua cabeça Você tem que saber Para onde foi O Puppet E o Purple Guy